Robótica da U.E.A, né? Universidade da Amazônia, mano. Ó, pessoal, isso aqui é um copinho, um buildinhozinho, que não tem nada. Agora, a lei da gravidade junto com a robótica. Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Caraca, corre aí, velho. Essa é da Robótica. E outra coisa, essa água só tem que ir na Amazônia, lá no encontro das águas. Segura aí, Robótica. É fantástico. U, U, A, U, A, U, A, U, A, U, A, U, A, Domingo, Aberlo Fantástico, amor. Robótica da U.E.A, né? Universidade da Amazônia, mano. Ó, pessoal, isso aqui é um copinho, um buildinhozinho, que não tem nada. Agora, a lei da gravidade junto com a robótica. Não sai, não sai não, sai não, sai não, sai não. Não sai não, sai não. Não sai do meio da rua não. Caraca, come aí, velho! Essa é da Robosca! E outra coisa. Essa água só tem que ir na Amazônia, lá no encontro das águas. Segura aí, Robosca! É fantástico! O-o-o-há, o-o-há. O-o-há, o-o-há. Domingo é o bailelo fantástico! Tchau, tchau.